Música Lucas! Olha o que eu acabei de achar! Pessoal, nós achamos o Green. Vamos ver bem perto pra ver o que o Green é. Vamos descobrir hoje a identidade do Green. Você tá vendo uma coisa estranha ali? Eu tô vendo um livro, livro da família. Memórias. Eu tô ficando mais confusa, gente. Eu tô ficando muito confusa, filho. Ele viu, filho, ele descobriu. Ele descobriu que a gente tá aqui. Ele ouviu alguma coisa. Olha, Lucas! Ele pegou o livro! Aquele livro que eu te falei. Olha, Lucas, é o livro da família. Ele tem alguma coisa escrita embaixo. Vem cá, fica aqui, filho. Fica aqui. Ele tá procurando alguma coisa. Eu acho que ele ouviu a gente, filho. O que ele tá fazendo? Tá escondendo. Ele tá escondendo o livro, Lucas. Cadê? Eu não tô vendo mais nada. Olha lá! Ele tá escondendo. É um livro muito secreto mesmo. Filho, vamos ficar quietinho aqui. Gente, o Green parece que ouviu a gente. Ele tá subindo, Lucas! Ele tá subindo uma trilha. Fica aqui, filho. Fica aqui. Gente, o Green tá subindo uma trilha. Eu vou tentar ver aqui. Eu vou tentar ver pra onde que ele vai. Gente, ele sumiu. O Green escondeu, gente, esse livro aqui. Vem cá, filho, me ajudar. Vigia aí. Vê se ele tá vindo. O Green escondeu isso aqui. Livro da família secreto. Gente, o que será que tem aqui dentro, pessoal? Eu não faço a mínima ideia. Eu acabei de pegar o livro do Green. Pessoal, nós vamos embora daqui do esconderijo do Green. E nós estamos levando, ó, o livro secreto. Ai, filho, o que será que tem aqui dentro? O livro dos segredos? O que será que tem dentro desse livro dos segredos? Será que é todos os segredos do Green? Só tem uma maneira da gente descobrir, Lucas. Qual é a maneira? É o livro. Este livro contém pistas para os 10 segredos, Lucas. E eu pensava que era um segredo só. São 10 segredos. Vamos começar. Primeiro segredo. Gente, o primeiro segredo está aqui. O primeiro segredo será revelado imediatamente. E não será necessário utilizar pistas. Apenas vá para a próxima página. O que será que tem aqui, Lucas? Vamos lá, gente. Vou abrir agora. O que é isso, Lucas? O que é isso? É um ser amarelo. É um personagem amarelo. Esse personagem aqui é o primeiro segredo. O que será que esse personagem amarelo é? E o que ele quer? Gente! Tem uma mão amarela! Tem uma mão... Rafael? Será que é o amarelo da foto? Será? Que mão é que ela... Lucas! Rafael! Vamos ver! Gente, vamos ver! Vê se é igual, vê se é igual. Vê se é igual. Olha aqui, gente. É ele mesmo! Gente, o amarelo chegou aqui. Ei! Você quer entrar? Ele quer entrar, pessoal. Eu vou abrir aqui a porta para você, hein? Oi, personagem novo. Tudo bem? Vamos! Que isso? Qual é o seu nome, personagem novo? Eu sou o Face! O Face! O Face! Gente, pega a porta! Rafael, vai lá, Rafael! Amarra ele, Rafael! Ele é o Face! O que você está fazendo aqui, Face? Você é o Face mesmo? É brincadeira, é brincadeira! É brincadeira, eu não sou o Face, não! Você não é o Face? Me solta, me solta! Gente, parece um bebezinho com medo. Eu trolei! Eu gosto de trolar! Vamos soltar ele! Eu gosto de trolar as pessoas! Eu não sou o Face, não! E você, você faz o quinto! Eu sou o Amarelo e gosto de brincar e de trolar! Calma, calma! Desculpa, Yellow! É porque você trolou a gente! Eu sou o Face! Trolei, trolei, trolei! Eu vim trazer alegria para a família Rocha! Ué, gente! Já tem o Paz que traz a paz, já tem o Verde que é justiceiro, e tem o Yellow que está lá no livro que falou que traz alegria. O que será que está por vir ainda? Olha só, Yellow, presta atenção! Você está lá no nosso livro de segredo. E eu quero saber, Yellow, o que que tem nesse livro? O que que você está fazendo parte lá? Qual é o seu papel naquele livro, já que você apareceu aqui na nossa casa? O meu papel é ser alegre, ser divertido e trazer alegria para a família Rocha! Então, família Rocha, brincadeiras à parte, eu tenho uma coisa muito importante para vocês! O que que você tem para a gente? O que é isso? O que é isso? O que é importante que vai ajudar vocês no livro, no livro! É, gente, o que que tem aqui dentro? Tem uma peça! Tem uma peça? O que é isso? É do quebra-cabeça! É do quebra-cabeça! Eu vou abrir o livro! Encontre as nove peças do quebra-cabeça e desvende o décimo e último segredo! Será que a gente está prestes a descobrir o segredo? Será que o Yellow é bom? O que será que o Yellow faz nessa família doida? O que é isso? Olha isso aqui! Tem alguma coisa aqui sim, Lucas! Gente, nós acabamos de achar! Não abra o segredo aqui! Leve imediatamente para casa! Isso é uma ordem! Nós acabamos de chegar em casa, gente! E aqui está o que nós encontramos lá na ponte que avança para o mar, pessoal! O segredo! Mas a gente não abriu lá no lugar! Primeiro que estava ventando muito! E segundo, que tinha uma pista dizendo para a gente não abrir ali! Gente, é agora! Nós vamos abrir! Você está preparado? Sim! Eu estou preparada? Não sei! Mas eu vou abrir mesmo assim porque eu sou curiosa! E o que tem aqui dentro é... Olha isso daqui! É um personagem novo! E é azul! Será que ele é do bem? Será que ele é do mal? Bom, pessoal! Já que a gente descobriu esse personagem aqui, nós vamos agora colar no livro para a gente poder continuar descobrindo todos esses segredos, gente! São 10 segredos! Lucas! O que é isso? Você está ouvindo um barulho? Eu não estou acreditando, pessoal! Será que é esse personagem que está aparecendo aqui? Vamos ver aqui, gente! Está fazendo barulho! Vamos ver! É ele! Pessoal! Ele está aqui! O personagem novo acabou de aparecer aqui em casa, diretamente da praia! Olha ali, gente! Olha ali, Lucas! O que é isso? O que você quer aqui? Você está bravo? Ele está bravo, Lucas! Você é zangado? Ele é zangado, Lucas! Eu não vou abrir aqui! Vai embora! A gente não conhece você! É! Pode ir embora! É, pode ir! Não, você não vai entrar! Não vai entrar! Não vai entrar! Vamos fechar aqui! Será que ele vai embora? Ele foi embora, Lucas! Gente, ele não está aqui! O que é isso? Filho! Vamos se esconder aqui, gente! Eu acho que vai faltar luz! Vem, filho! Ele está aqui dentro, Lucas! Se esconde aqui, filho! Vem! Se ele conseguiu entrar, eu não sei como! Vamos ver o que ele quer, filho! Filho! Olha o que está aqui em cima da mesa, filho! Ele pegou o livro, Lucas! Esse personagem novo achou o livro! A gente não sabe se ele quer pegar o livro! Eu só sei que a gente deu mole! E o livro ficou em cima! Ele jogou o livro ali em cima, pessoal! Filho, vai lá agora, filho! Pega o livro e guarda, filho! Eu vou enfrentar ele agora! Vamos ver quem é ele! Ei! Pergunta! Quem é você? O que você quer? Você é do bem ou você é do mal? Vocês não percebem, família Rocha! Vocês são cegos! Eu sou o Blue! Blue! Você é do bem ou você é do mal? Eu sou muito diferente dos outros fenses! Mas você é diferente como? O que você faz? Vocês vão perceber durante o tempo! E eu estou muito zangado porque vocês me tiraram da praia! Cadê o livro dos segredos? O Green, ele nos traiu! Ele não devia ter feito isso! E vocês não são capazes de resolver os mistérios desse livro! Já! Vocês mexeram com quem está quieto! Eu sou o Blue, azul da cor do mar! E eu me juntarei ao Face para resgatar o livro que nos pertence! Blue, azul da cor do mar! Então quer dizer que você não é bom! Porque o Face até agora não fez nada de bom pra gente! Você é amigo dele? Não sei! Vocês vão perceber durante o tempo quem eu sou! Agora, família Rocha, cadê o livro agora? Está super muito bem guardado! Você não vai conseguir achar! E pode ir embora da nossa casa! Não! Eu só vou embora depois que eu achar o livro! O livro tem que ir comigo! Senão, muitas coisas podem acontecer com vocês! Você não vai ficar com o livro! O livro é nosso! A propósito, se você chegou aqui, você deve ter alguma coisa de segredo pra revelar! E como nós somos os guardiões desse segredo! Lucas! Pera, Lucas! Não! Essa peça é minha! É uma peça do quebra-cabeça, pessoal! Você tem outra peça aí? Não! Eu não tenho mais nada! Tá! Abre a mão, então, pra eu poder ver! Olha! Eu não tenho mais nada! Abre essa! Olha! Eu não tenho mais nada aqui! Olha aqui, pessoal! Não! Olha aqui! Peguei! Peguei, pessoal! Peguei duas peças de cara da cabeça! Olha, gente! Ele acabou de aparecer, pessoal! O novo personagem da Família Roxa! O Face Laranja, gente! Tudo bem com você? Quem é você? Que isso? Gente, eu não entendi nada do que esse Face falou! Seu nome é Laranja? Aranja! Face Laranja! Eu não quero saber seu nome agora, não! Eu só quero saber de uma coisa! Você conhece isso aqui? Que isso, gente? Eu entendi tudo o que ele falou! Ele falou que esse livro aqui é perigoso e que a gente tem que tomar muito cuidado, que ele tem muito medo de ficar perto do livro! Foi isso? Gente, ele falou que muitas coisas já aconteceram com esse livro, que a gente tem que tomar muito cuidado pra não acontecer novamente! Você conhece essa pessoa aqui? Olha lá, pessoal! Que isso? Você tem medo do Blue? Gente, eu sabia que o Blue não era bom! O personagem novo, ele é amigo do Face, o Blue? Os dois são mal? Que isso, gente? Ele falou que além do Face e do Blue, tem um outro personagem que a gente não conhece ainda! Qual será? Qual é o seu nome? O seu nome, então, é... Face Laranja, é isso? Tô entendendo! Laranja! Acertou, Lucas! Laranja! Gente, o nome dele é Orange! Orange! Olha isso, pessoal! Quebra-se, Lucas! Quebra-se! Você trouxe mais uma peça do nosso quebra-cabeça! Olha ali, filho! É a luva do Face roxo! Que isso, Lucas! Ele trouxe um taco! Filho, vamos esconder! Ele parece estar procurando alguma coisa, Lucas! O que será que ele quer? Ele parece mexerar! Filho, o que será que ele quer? Ele foi pra lavanderia! Será que ele quer pegar... Ele voltou, Lucas! Ele parece estar procurando alguma coisa! É o livro! Será que é o livro? Filho, ele foi pra lavanderia de novo! Olha lá, Lucas! Ele tá se rastrejando no chão, Lucas! O que esse Face roxo quer? Eu tô achando que esse Face tem medo da gente! Porque ele fica toda hora vendo se tem alguém olhando pra ele! Olha lá! Ele foi pra cozinha, Lucas! Pessoal, eu vou vir aqui ver o que ele tá fazendo! Ele vai tomar café, Lucas! Que Face abusado! Gente, ele tá tomando café! Ih! Tá sem açúcar, Lucas! Bem feito! Vem, filho! Vamos esconder! Vamos esconder! Ele vai subir, filho! Não, mas brinquete, não! Filho, espera! Vamos esperar! Eu acho que ele vai batendo... Vamos esperar! Olha lá, filho! Ele tá subindo! Ele tá escrevendo alguma coisa! O que será que o Face roxo está escrevendo? Será que ele tá fazendo uma mensagem pra gente? Ou será que ele tá tramando alguma coisa? Ele vai imprimir alguma coisa, pessoal! O que será que ele vai imprimir? Ele tá saindo, Lucas! Ele tá saindo! Ele tá descendo, Lucas! Ele tá descendo! Pessoal, ele acabou de descer! Olha aqui, pessoal! Eu sou o Face roxo! Eu encontrei um... Sou amigo do Face e do Blue! Cuidado! Olha o que eu achei! Isso aqui! Uma peça do quebra-cabeça! Gente! Então, Face roxo, ele é amigo do Face e do Blue! Isso quer dizer... Ele é time dos vilões! Ele é vilão! Quinto segredo! Utilize a chave que você encontrou no vídeo passado e vá até a cidade onde o cabo é! Onde o cabo é! E tem um bonequinho de frio! Sentindo frio aqui! O que é isso, pessoal? Onde o cabo é? Com emoji... Eu sei! Eu sei onde é esse lugar! Cabo frio! Quando o alarme soar, este é o lugar! E a gente vai pra cabo frio procurar o quinto segredo! O alarme soou! Soou mesmo! Chegamos! É aquilo! Chegamos! É aqui! É aqui! Olha o barulho! 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 Uau! Gente! É aqui! E aí? É aí? Vou abrir aqui e a gente vai ver se tem algum segredo! Aqui? Isso! Parabéns! Vocês encontraram o lugar certo! Tiago, é verdade! É aqui! Gente, eu vou entrar aqui nesse quarto! Será que tá aqui dentro as coisas? Vamos abrir aqui pra ver? Tá trancado, Tiago! Ali, 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 ali! O quinto segredo é o Face Rosa! Eu tô ouvindo! Oi, Face Rosa! Tudo bem? Quer entrar? Vem aqui, vem! Gente! Eu tenho medo! Tem medo, será? Vem aqui na porta! Vem cá, vem cá! Nós somos amigos! Vem cá! Eu vou ver qual é desse Face! Oi, Face! Tudo bem, Face Rosa? Pode entrar, vem cá! Vem cá, me dá um abraço! Me dá um abraço! Gente, tá com muito medo! Aqui, ó! Você conhece a Vovó Rocha? Essa aqui é a Vovó Rocha, ó! Você conhece ela? Conhece, parece! Tá com medo! Tá com medo! Ela é a Vovó Rocha! Será que o rosa é também o do clube dos vilões? Ele tá tão estranho! Olha, gente, como é que ele tá com medo! Ô, Face! Olha só! Nós descobrimos o segredo! Nós fomos até Cabo Frio! E descobrimos você! Então, não precisa ficar com medo! O Green já te contou sobre o livro? Aqui! Esse livro! Você conhece esse livro? Ele tem medo do livro, pessoal! Ele tem medo! Tá, tá bom, tá bom! Peraí, peraí! Mas até agora eu não sei o seu nome! Qual é o seu nome? Pink! 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 É o seguinte! Já que você apareceu aqui e você não é do clube dos vilões, você tem alguma surpresa pra gente aí? Porque toda vez que um Face aparece, ele traz uma peça de quebra-cabeça! Por um acaso! Por um acasinho! Você tem essa peça aí com você? Ih, olha lá, Lucas! Olha aí, Lucas! Pessoal! O Face Pink trouxe mais uma peça do quebra-cabeça pra gente! Olha isso! Sexto segredo! Todos os Face são irmãos! O Face vermelho, o Pais, o Green, o Yellow, o Blue, o Orange, o Face roxo e a Pink! Lucas! Lucas! Eles são irmãos, pessoal! Mas quem serão os pais deles? Lucas! É um desafio! Você deverá ficar acorrentada com o Face por 24 horas! Se você conseguir, descobrirá o sétimo segredo, Lucas! Mas se você não conseguir, terá que entregar o livro dos segredos ao maior vilão dos irmãos! O Face vermelho! Tá dizendo aqui que eu vou ter que ficar acorrentada com o Face vermelho! Gente! Face! Tá dizendo aqui que a gente vai ter que ficar nessa corrente por 24 horas! Eu não aguento ficar com você nem um minuto! Mas isso é necessário para que eu possa pegar o livro, porque você não vai aguentar e vai perder o desafio! Então, que comece o jogo! Ai, pessoal! O Face vai me acorrentar e eu vou ter que ficar perto dele! Vamos fechar aqui esta corrente! E pronto! Face vermelho! Então, o que foi? Eu quero dizer para você que você vai perder esse desafio! Eu nunca perco desafios e o livro será meu! Espere, espere, espere! Ai! Eu estou ficando com dor de barriga! Eu preciso ir no banheiro! Não acredito, gente! Eu preciso ir no banheiro! Ai, não acredito! Eu vou ficar bem aqui! E você, fica aqui! Ai! Fica aí! Vai rápido, hein, Face! Dê descarga no meu banheiro, Face! Agora não tem para onde correr! Vamos fazer comida porque eu preciso fazer janta! A cebola é com você! Corta bem direitinho isso aí, hein! Que isso! Não é assim... Ei! Não é assim! Quer ver? Quer ver? Cheira a cebola só! Não! Cheira a cebola só! Cheira! Não! Eu desisto! Eu não aguento! Eu não aguento! Eu vou embora! Eu não consigo ficar com você nem cinco minutos! Não, Face! Nós saímos vencedores deste desafio! Agora está na hora de descobrir o sétimo segredo! O sétimo segredo! Todos os faces possuem um mini face! Eles são fãs da família roxa, Lucas! Mas cuidado! Três deles querem pegar o livro! É preciso ter paz! Enfim, paz! O oitavo segredo está lá no livro, não é isso? Sim! Agora vocês podem descobrir o sétimo segredo! Ai, vamos lá então! Vamos lá com a gente! Vamos! Vamos lá então, paz! Tá aqui, pessoal! O cara de cavalo já trabalhou para todos os faces? Após um desentendimento com os faces vilões, ele resolveu se afastar! Cuidado! Ele pode invadir a sua casa em busca desse livro! Quem é esse cara de cavalo? Ele não apareceu ainda aqui, a gente precisa saber dele! Sim! Cuidado com o cara de cavalo! Ai, gente! Pessoal, olha o que acabou de aparecer aqui! A face rosa! O que será que ela quer? Olha isso, filho! Ela enviou um vídeo para a gente! Dá play, filho! Dá play! Família roxa, vocês precisam me ajudar! O meu príncipe sumiu! O meu adorável príncipe sumiu! Sumiu tem muito tempo! Eu preciso dele! Vocês precisam encontrar ele! Mas como que nós vamos encontrar ele? Vocês precisam encontrar o novo segredo! Assim vocês vão me ajudar! Mas como que eu encontro o novo segredo? Vocês vão ter que ver o livro! Abra o livro! Encontra o meu príncipe! Gente, é verdade! Tem uma pista aqui, filho! Filho, às vezes os finais não terminam felizes! Vai até um lago e descubra o novo segredo! Aonde tem lago, pessoal? Aonde tem lago, 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 lago? Eu sei aonde tem um lago, filho! Vamos lá! Na chácara tem um lago! Vamos lá, filho! Vamos lá, filho! Acabamos de chegar aqui na chácara Sorriso! Depois dessa pista que o livro nos deu! Nós vamos entrar aqui! Porque aqui, pessoal, é o único lugar que a gente conhece que tem um lago! Lucas! Pessoal, olha o que nós acabamos de achar! O que é que o Verde Filho tocando um violão? Vamos chegar mais perto! Ele tá tocando violão, Lucas! Nós acabamos de encontrar um sapo! Tudo bem que o sapo fica no meio, né? Na beira da lagoa! Mas a Pink disse que era o príncipe dela que tinha sumido! E que na beira do lago a gente ia encontrar um nono segredo! O que será que esse sapo tem a ver com o príncipe da Pink? Eu tive uma ideia! Lucas, o que você acha da gente ir lá, filho? Chamar ele? O que você acha? No três, hein? Um, dois, três e... Sapo! Sapo! Oi, sapo! Oi! A gente quer conhecer você! Quem é você, sapo? Volta aqui, sapo! Gente, ele tá saindo pulando! Volta aqui, sapo! O que é isso, Lucas? Nono segredo! Pessoal, nós descobrimos o nono segredo! É esse sapo que toca violão! Qual é o nome dele? Será que ele é um vilão? Ou será que ele é do bem, Lucas? Tem um bilhete aqui, Lucas! Vamos ler! Esse é meu grande amor assinado! Cara de sapo! Vamos ver o que tem aqui! É a face rosa! É a Pink! Nós acabamos de encontrar o nono segredo! E nós acabamos de encontrar o príncipe da Pink! Agora, chegou o grande momento de descobrir o décimo segredo! Olha só o que eu achei aqui atrás, filho! É uma peça do quebra-cabeça! É a última peça, pessoal! Olha isso, gente! É um personagem novo! Quem será esse personagem? Muito estranho! O que é, Lucas? O que foi? O que? O que é isso, Lucas? Quem é você? Eu sou o Ty-Dye! Mas, Ty-Dye! Afinal de contas, quem é você e por que você é o último segredo mais importante deste livro? Sim! Meu nome é Ty-Dye! Eu sou o mestre de todos os faces! E, Ty-Dye, já que você é o mestre de todos os faces, Eu quero entender um pouco sobre este livro! Por que este livro parou aqui, nas nossas mãos, na nossa casa, na nossa família? Por que tudo isso aconteceu? Por que vários faces apareciam aqui na nossa casa? Eu quero entender! Fale pra mim, Ty-Dye! Sim, família Rocha! Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pelo incrível trabalho de serem os guardiões do livro secreto! E, com a ajuda de vocês, eu consegui reunir a minha família! Mas, olha aí, ainda tem muito trabalho pra fazer! Gente, que loucura é essa? A gente passou por várias coisas! A gente foi pra praia e achou blue! A gente foi pra mato e achou green! A gente foi até pra Cabo Frio e achou a pink! Sem falar do Face, né? Porque o Face, pra gente, é o mais rebelde! Porque ele trola a gente o tempo todo e segue a gente, enfim! Mas, você tem mais o que pra dizer pra gente sobre isso tudo? Se vocês perceberam que uns são bons e outros não são tão bons assim, eles são levados! Preciso da ajuda de vocês para unir essa família e fazer com que todos os faces fiquem bons! Mas, olha, é uma tarefa quase que impossível! Família Rocha, parabéns! Agora, Família Rocha, eu vou apresentar a vocês todos os faces, todas as cores! Face Vermelho! Este face aparece com mais frequência na casa de vocês e sempre apronta algo! Afinal, ele é do bem ou é um vilão? Face Verde! Este face é o justiçano! E sempre que acontece uma injustiça, ele vem resolver o problema! Face Branco! Este é o face da paz e da tranquilidade e vem acalmar o seu coração! Face Amarelo! Este é o face da alegria, trazendo muitas brincadeiras e, às vezes, algumas trollagens! Face Laranja! Este é o face da aprendizagem, pois não sabe falar, mas está persistindo em aprender! Ele nunca desiste! Face Azul! Este face adora o mar! Apesar de parecer zangado e rabugento, ele sempre mantém as praias e rios limpos! Face Roxo! Este face é o melhor amigo do face vermelho! Ele sempre arma confusões, por isso é melhor deixar ele quieto no lugar dele! Face Rosa! Face Rosa! A face do amor! Para ela, tudo se resume em amar, amar e amar! Face Cara de Sapo! Ele era um príncipe e foi transformado em sapo pela vampira que queria roubar ele da Face Pink! Face Cara de Cavalo! Que já trabalhou para todos os faces, mas fugiu e ninguém sabe o motivo! E aí, família Rocha! O que vocês acharam deste desfile? Gente, eu estou simplesmente sem fôlego! Estou chocada com o que acabou de acontecer aqui na minha casa! Todos os faces apareceram aqui num dia só! Pois bem, a aventura está apenas começando! Este não é o fim! Repare-se que as aventuras comecem agora! E aí, família Rocha!